E aí galera, beleza? NerdSonic com mais um vídeo, mano, e você deve estar se perguntando Por que que você tá na Kid 2? Você fez merda e foi rebaixado? Ninguém tem paciência comigo Não, na verdade, eu vou fazer merda agora Pessoal, acabou de achar a base, já tá subindo ali pra fazer o canhão Parou, parou, véi, não é porque eu tô na FEC 2 que vocês podem me matar Pessoal da FEC 1 vai focar em fazer o canhão e eu da FEC 2 Eu quero fazer uma loucura aqui, véi Eu vou distrair os inimigos da pior forma possível Como que é isso? Aqui, ó Temos nada mais, nada menos que 25 caixas de Natal Caixa nova que recém lançou, tá? E tipo, ela é melhor que a última caixa, a futurística, que já era boa pra caramba Essa aqui é melhor, véi Essa aqui tem muito Creeper Tem lançador Supremo, aquele que você pode gastar infinitamente não, né? Porque ele demora um tempinho pra recarregar Ah, bom Mas é muito bom, eu quero ver se eu ganho esses itens pra base perdida, é claro Mas eu também quero trollar os inimigos e abrir as caixas no meio do PVP Pra eles ficarem me focando enquanto a FEC 1 vai lá e explode o canhão deles Ah, vai gaseiro! Tá, beleza, você tem a home aqui, agora vamos lá, véi Com certeza isso vai dar muita merda Mas vamos começar de boas Abrindo as caixas aqui no meio, tipo, da zona livre Onde dá pra correr Depois, quando já tiver o buraco Sim, mano, é isso que você tá pensando Eu vou entrar no buraco, lá no fundo do buraco Mas não dessa forma que você tá pensando E lá no fundo do buraco, eu vou abrir as caixas misteriosas E os caras vão tudo focar eu, porque vai aparecer no chat ali Que eu tô ganhando item lendário, ultra raro e tudo Com a caixa na mão, é claro que os caras vão me focar E essa vai ser a distração Olha lá, o cara copiando minha ideia, véi Só que com certeza ele não tá no meio do PVP Porque ele não é burro Eu tô procurando aqui os inimigos Porque o canhão da nossa base vai ser daquele lado Então os inimigos devem estar em algum outro local aqui Que eu não faço ideia Vamos pelo FMapa Se a gente achar o claim, acho que é mais fácil Nossa, velho, muita treta aqui Muita treta, mas eu quero desviar Meu foco não é só morrer ali Na verdade nem é morrer, mas se for morrer Eu não quero morrer pra esses pelecos de facção Que eu nem sei quem que é Eu tenho que pegar os bravos Os ca... aí, ó, já me pegaram Mas eu não quero vocês, cara, eu não quero Eu quero pegar a facção grande Os bravos ali, distrair eles Pra eles não invadirem a base Porque tem duas coisas que valem ponto Nossa, velho Eu nem comecei a abrir a caixa e já tá assim Mas tem duas coisas que valem ponto aqui Uma é a primeira facção que invadi com canhão Então por isso a distração E segundo A facção que mais explodir o baú Daí entra aquelas lágrimas de ghast, lembra? Tá inventando esses nomes No caso a facção que pegar mais lágrimas de ghast Vai ser a que mais explodir o baú E consequentemente vai ganhar ponto também por isso E claro, fora os itens, né? Que nós lucra Que também não é nada mal Mano, eu vou ter que... Sério, velho Sério que eu vou ter que usar lança já? Esses caras tão quase me obrigando aqui Tem uma facção inteira atrás de mim E eu nem comecei a abrir as caixas ainda, velho E os caras tão usando lança pra me pegar Então vamos Vamos ver quem tem Nossa, velho Olha isso Três segundos Um Zero Zero Vazei Cara Nem começou o bagulho Tá, pera aí Já vamos levar mais sete E vamos ir do outro lado Porque aquele lado ali eu já fui E não tem nada Tá, beleza Eu voltei aqui Já voltei com mais sete Mais forte E agora vamos ver pro outro lado Porque daquele lado lá não tem nada Aqui é o canhão da nossa facção, né? A SMN e a Kid Tão fazendo aqui E sim, a base perdida não tem Esse problema de panela O que é tudo liberado Então não tem problema Eu tá na fake 2 Pode trocar membro Pode invadir junto Não tem problema O único problema É esses caras me seguindo, velho Tipo, se eu quisesse fugir Eu já tinha fugido Mas eu não quero fugir Eu quero achar os inimigos E o único lado que falta verificar É esse Então eles tem que tá desse lado Aqui E os caras não cansam De correr atrás de mim Meu amigo É impressionante Chatão, velho Chatão vocês, cara Achei Nossa, velho Tá lá em cima Tá lá em cima Tão fazendo canhão aqui Pera, agora eu só tenho que fazer uma coisa Acertar a home E depois, é claro Sai vivo De novo Pra variar A desgraça E agora que o negócio vai começar a ficar interessante Mano, é melhor eu não me aproximar ali Porque os caras tem anti-lançador E se eu cair naquele buraco vai dar merda Mas o objetivo é distrair Então agora O que a gente tem que fazer? Se aproximar E chamar o máximo de atenção possível Beleza Acho que a atenção a gente já conseguiu Agora dá pra nós começar a abrir as caixinhas Olha o entretenimento Caixa Natal Quem quer? Quem quer? Toma O dia mais feliz da minha vida Se quiser Vai ter que me matar Pra eu pegar Bora lá Começou Começou aqui Vamos ver o que nós ganha de bom aqui, rapaziada Olha, ganhei nuke Deixa eu comer aqui um negocinho Desviar essa teia Que o negócio tá brabo Opa Oito creeper Oito creeper Vocês querem creeper? Olha, temos creeper Mas fica querendo Agora não é meta no pé, velho Que agora vai vir dez caras correndo atrás de mim Dez não Se duvidar, dez é pouco, velho Agora tem uma facção inteira querendo pegar o Nerdstone Agora que corre, velho Agora que a distração come solta Nossa Olha o pouco de cara que tem aqui em volta de mim, mano Essa árvore tá pequena pra nós se esconder Peraí, vamos enrolar aqui o que der Usou lança Subiu na coisa Derruba Corre Corre, vai quebrar tudo Corre, mano Corre que nós tá cheio de itens no inventário aqui, velho Tem creeper Reparador Nuke Muita coisa boa Fora os meus próprios itens Tem que fugir desses caras Mas claro que o objetivo não é fugir já de início, né Porque o objetivo é distrair Ganhar tempo E tem uma facção inteira correndo atrás de nós Então tamo ganhando tempo aqui Vamos enrolando Fugindo Mas tipo, fugindo sem querer fugir mesmo Enquanto nós temos set Tá de boa Vai pra lá Vai pra cá Gibra Vai fazendo uns gibra aqui Mete um olé pra lá Aí os caras pensam que vai me pegar aqui Se dá a volta na árvore E vamos enrolando eles Beleza, agora acabou a brincadeira, galera Agora nós estamos no último set Agora tem que fugir pra valer, mano Aqui é o canhão dos caras Nós correu, correu e não saiu do lugar Agora tem que sair de combate E usar o lança mesmo que seja aqui Um segundo Zero Aí Primeira facção Ludibriada com sucesso Conseguimos escapar com vitória Só perdi um elmo ali que quebrou Fazendo gracinha Tá em Lapse ali Deu ruim Mas beleza Agora guardar aqui, né Lucro, lucro, lucro Lucro que nós vamos usar ali dentro da base perdida Pra lucrar mais ainda E agora pegar mais caixinha Dez dessa vez E abrir dentro do buraco do canhão Cargar mão de ser besta Galera, mudanças de plano, mano Tava ali enrolando Enquanto isso, acabei de perceber Já entraram na base, velho Ainda tem baú ali que não creeparam Pega, já vamos agilizar aqui Guardar as caixas Depois nós abre Pegar creeper Pegar teia Isqueiro Ali, ó Vai ter que ser ali, ó Teia A maioria dos baú fáceis já foi Sobrou os difíceis aqui pra nós agora Tem o cara junto comigo Eu vou furtar mesmo Furtei Furtei Ah, é daqui, gente Tem um bico ali no meio Não sei se é bico um supremo Que explode ou não Pera, vamos tentar achar a caixa aqui Ainda deve ter baú ali ainda, ó Tô vendo mais um ali Só sobrou os baú difíceis pra pegar Nossa, velho Tá muito disputado Olha o tanto de gente Querendo pegar o mesmo baú Já foi ali também Vamos pro próximo então Lá, ó Olá Avistei Avistei Pera Esquivar essa água aqui Vamos lá Nossa, mano É muito cara pra pegar o mesmo baú E acho que já pegaram de novo Não, sai daqui de baixo Sai daqui de baixo Que eu não tô afim de morrer Trapado hoje não, véi Fica pra próxima Então eu vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão Sai, velho Sai, véi Sai de mim Eu quero ver Aonde que tem baú ainda Será que aqui em cima tem alguma coisa? Nossa, o cara seitou geral aqui, véi Eu... Ah, é aqui Desculpa É que a gente tá podendo seitar Tá, tá Pera Aqui Uma vista Avantajada agora Será que tem coisa ali no meio? Não sei Tem spawner, véi Ali tem muito Tinha spawner Já creeparam Ali, ó Slime Slime Bastante slime Dá pra nós pegar um lucro aqui ainda E sem gastar muito lançador Também Aqui, ó Coisa boa Já tem um cara ali Primeira coisa Expulsar ele Sai daqui Sai daqui Sai daqui Nossa, véi Quase que deu ruim Essa finta aqui, galera Pera Expulsa de novo Expulsa de novo Sai Sai que é meu, véi Isso aqui é meu Cadê o isqueiro, véi Sai Sai Cara chato Isso aqui é meu amigo Ele não quer me irritar Então beleza Só que tem um ali Que fica voltando no lança Infeliz Vaza daqui, véi Opa Você creepou pra mim Obrigado Peguei 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 seis Peguei seis Fortei Fortei O cara creepou pra mim, galera Não precisei nem gastar creeper Coisa boa Agora é fugir, véi Porque esses caras já querem me pegar o normal Imagina agora que eu peguei spawner E peguei spawner que nem era meu Que é furtado Meu amigo, esse cara vai focar Peraí, peraí, peraí Vazei Nossa, véi Economizei creeper Não perdi as caixas Porque provavelmente ia dar merda Se eu fizesse aquilo que eu queria fazer Entrar no buraco E ainda lucrei seis slime Sem gastar nada GG Claro que não acabou ainda Deixa eu trocar aqui Vamos voltar lá Ver se nós lucra mais alguma coisa ainda Questão de baú Spawner Vacilei ali Bobeei Perdi Mas ainda dá pra lucrar no PVP Bora Então agora já dá pra guardar bloco Guardar isso E isso Aí você pensa Tá, mas é burrice isso aí que você fez Nerdstone E fora da caua ali E fight 2 Fazer distração Mano Se eu fico no canhão Pra defender Pensa comigo Eu sou apenas mais um cara Ou seja Em vez de ter 30 Vai ter 31 Defender do canhão Agora se eu vou distrair os inimigos lá Vocês viram Vem metade de uma facção inteira Correndo atrás de mim É oito caras que eu tiro do objetivo Pra focar o Nerdstone E ainda por cima não me matam Então era vantagem Só que eu acabei perdendo o timing aqui da base Tá ligado Nessa parte foi ruim Aqui ó Vou furtar mais um Spawner Furtar Furtei Peguei Cadê Dropou aqui Dropou aqui Em algum lugar Não peguei Onde que dropou isso Aqui embaixo Não sei O cara acha que eu peguei Mas eu não peguei Cara Pior que os caras vão achar que eu peguei Mas eu não peguei Eu não peguei Eu juro Não peguei Dessa vez não Pelo menos Calma Calma aqui Cap Pra não morrer E agora uma seta Esse tio velho O cara tá com afiação 6 Com espinhos Chato pra caramba Dando contra-ataque E tudo que tem direito Chatão velho Chatão Vazar aqui Pera Vamos ver se a gente acha mais algum objetivo Spawner tem bem pouco Opa Que que é isso Amendoimpo Ah dentro do cofre mano Nossa velho O cofre mano Ainda bem que a maioria aqui embaixo é daqui Tá ligado Eles não vão me focar Mas a gente consegue se irritar Então não é bom Eu pular naquele bolinho ali Senão eu vou ser macetado Entendeu Eita Go Parker Go Parker Go Parker Go Parker Doidão Pulou no meio da Kid inteira Pra pegar o Nerdstone Ah mas vai ser jantado agora Mas eu quero pegar o Go Parker E não só dropar ele Como pegar a kill ainda Calma Aqui Aqui Não Cadê o Go Parker Aqui Aqui Toma cuidado Pra não irritar o pessoal da Kid ali Senão também vai dar ruim Aliás pensando bem Acho que é melhor eu sair daqui né Melhor eu sair aqui Só assistir Eu ficar ali tomando hit Grátis velho No meio dessa bagunça toda Não vai ser boa coisa não E aí Go Acho que você tá ferrado Só falo isso Tá vou sair do combate aqui Pera Dois segundos Aí Vamos aproveitar aqui Refilar nossos sets Usar o Go Parker ali né Aproveitar que nós está na vantagem O clã dele tá me focando Adoidado Lá parece que eles me odeiam Agora eles tem que zoar Já eu preen espaço aqui né Pra pegar o lucro é claro Quando o Go Parker estiver dropando Eu vou pular ali Cadê ele Eu não sei vocês cara Mas eu não tô vendo O mano velho Nossa dropou um ali já Aqui Será que ele veio pra cá Não ali é outro da PKT Eu quero muito matar velho Só que Tá vou matar esse aqui Que tá isolado Porque se eu entrar Eu já falei Se eu entrar ali no meio da treta Vou ser grudado junto com os inimigos E não é boa ideia A FEC 2 tá sem aliado com a FEC 1 Aí ó Matou mais um peleco lá A gente tá sem ali Se eu pular lá Vou ser grudado junto Cadê o Go Parker mano Matou ele Fugiu Não sei Não sei Eita Eita Nossa Susto velho Susto Matem ele pra mim aí rapaz Vou matar esse cara Quis me matar Pegar desprevenido aqui Mas não vou batatar Pelo menos hoje não Hoje não Hoje sim Vai dropar Dropado Não peguei nada Mas tá de boa Nossa velho Só lucro velho Só lucro Pra não dizer que não peguei nada Peguei uma picareta Droga Picareta bosta Tá Não peguei quase nada Mas também não Gastei né E esse beacon velho Será que ele explode Pera aí Deixa eu fazer Um graveto Velho Você se matou Cara Você quis matar o nerdstone Agora aqui Dia inteira Vai voltar aqui no buraco E vai te jantar Meus parabéns Aliás aqui de toda vazou Mas eu tô aqui velho Eu vou te jantar Isso é pra você aprender A não mexer comigo Quando eu quero lucrar um beacon Cara Eu já vou lá pegar esse beacon Aguenta aí Vou fazer um graveto Vou ver se ele é supremo ou não Pela durabilidade Se não for o caso A gente vai explodir ele lá E vai lucrar E pera Guparker de novo Cara Guparker velho Eu tava te procurando Cara Eu tava te procurando Deixa eu só matar esse peleco aqui Que tá quase dropando Ah não tem como subir Vai Alguém daqui de me irrita Velho Me irrita ali pro cara Não Pra cima Droga Me irrita pra subir Tô fora da cal Vai me irrita Me irrita Me irrita Quero pegar o Guparker Pegar o Guparker O tiozinho lá já morreu Eu acho O Guparker tá aqui ainda Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá sendo jantado Jantado Tomou Tomou Esse cara todo quebrado Tem que focar ele Focar ele Vai trocar de set Vai batatar Não batatou Eu quase agora Não Aí Comi cap Calma que tá virando bagunça O Guparker tá ali Tá tranquilo Acho que é melhor Eu ficar aqui E caso ele tente fugir A gente irrita de volta Ele pra piscininha da morte Ali velho Não vai ter como Pra tudo não Já era Já era Sem elmo Sem elmo Vai dropar Vai dropar Eu vou pegar essa kill ainda Se duvidar Aqui ele Aqui ele Aqui ele Droppou Droppou os dois Não Droppou o da Kid também Mas beleza Droppou O pau tá torrando aqui embaixo Eu só quero saber desse beacon Pera aí Você irá ataque Ô Kid Faz isso não Pera aí Agora sim Zero seg... Velho Eu só queria ver A durabilidade Do beacon Se não for pedir demais Aí Saí de ataque Kit Kit Aí Temos graveto Temos Beleza Vamos ver aqui Quanto que tem esse beaconzão Não dá pra clicar Porque os infeliz Não me deixam em paz Aqui Beaconzão Bolado E não funciona no beacon Droga Não dá pra ver galera Esquece Acabou Acabou Dominou aqui a situação Beleza Acho que é isso galera Beaconzão aqui não explode Pelo visto Senão já terão explodido Spawner já foi praticamente todo Ficou um ou outro perdido lá Mas não vale a pena cripar Tem uns carinha perdido aqui da PKT ainda Que nós tem que jantar eles agora Mas eu vou metendo no pé O carinha já quase me pegou ali Tô todo quebrado E as caixas fazer o que? Não deu pra abrir tudo Mas a gente deixa pro próximo episódio Então é isso galera Se você tá curtindo a série Deixe seu like E é nóis Muito obrigado por você que assistiu até o final E valeu Falando aí Tchau 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 Tchau